Fala rapaziada, Junior Masters na área. Bom, como vocês sabem aí, nós vamos analisar a treta do Alan dos Santos com o Renato Terezzoitão, que aconteceu lá no Felascast. Sem demora, vamos direto para o assunto. Não por ação, mas por covardia e omissão. Hoje, se existe tráfico de drogas, se hoje o tráfico de drogas controla uma área muito maior no Brasil do que controlava no passado, é responsabilidade de quem não fez choque de lei e ordem, que não fez o que o Bukele, o que foi feito em El Salvador. O que foi feito em El Salvador foi a eliminação do crime organizado. Foi o que Bolsonaro prometeu. Ele prometeu sim ou não lei e ordem, vagabundo na válvula na cadeia. Ele colocou vagabundo aonde? Ele só indicou pessoas a todos os cargos relevantes intimamente comprometidos com o PT. O Bolsonaro não é defensor da família. Ele é uma angina, defensor de pautas genofascistas, um feminista. O governo Bolsonaro foi o governo mais feminista em termos legais da história do Brasil, bicho. Não é de cinco anos, dez anos. Ele avançou mais a pauta esquerdista do que o governo Dilma. Aumentou mais a base monetária do que o primeiro Dilma. Aumentou mais a impunidade. Em qualquer critério que você for, o governo Bolsonaro foi o pior, bicho. Ele só perde para o segundo Dilma, que ali realmente foi fora dos padrões. O segundo Dilma de dois anos, ali foi foda. Ali foi fora do padrão. Agora você tira a cola e o segundo Dilma... O Nando Moro do Imbérico de 20 Coens aqui reconheceu que a Dilma... Calma, não é porque a Dilma não terminou. Se ela tivesse terminado, ela podia ter recuperado, né? Ela podia ter recuperado. É isso. Não, mas também você não vai julgar. Os dois anos... O segundo Dilma realmente foi de lascar. Mas voltando, as duas injustiças... As duas injustiças... Dentre um monte de injustiça que você falou aí, essa foi foda. Deu dizer que ele estimulou... Ele não estimulou. Ele é o responsável por inação. Bolsonaro deu lei e ordem. Bolsonaro armou a população. Bolsonaro passou... Reforma da Previdência de um mista, bicho. De um mista, aumentando a carga tributária. Com o poder que ele tinha, ele foi fazer a reforma da Previdência. Bolsonaro aprovou a lei de armas. O número de armas que eu podia ter nunca diminuiu com Dilma e com Lula. Diminuiu com Bolsonaro. Bolsonaro me desarmou. Alexandre de Moraes armou mais gente que Bolsonaro, liberando as guardas municipais, tem arma. É isso que reduziu a criminalidade. Inclusive, antes de Bolsonaro tomar posse, o que diminuiu a criminalidade do Brasil são três fatores que não têm nada a ver com o governo. O armamento começou com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, doutor Alexandre de Moraes. Foi o responsável pelo armamento, inclusive, por interpretação contra a legem do Estado de Armamento, permitindo o guarda municipal de interior ter arma. Isso provocou a explosão dos clubes de tiro. O segundo é a demonetização da riqueza. Antigamente, um celular, um relógio era uma coisa caríssima. Hoje em dia, a galera sai carregando. Agora imagina o guarda municipal com arma na pandemia. A galera sai carregando um monte de dinheiro físico hoje em dia? As pessoas usam mais ou menos dinheiro físico hoje em dia? Muito menos, né? Muito menos. O terceiro fator e o mais importante é o demográfico. A população brasileira vem envelhecendo brutalmente. Você conhece algum idoso de 60 anos, começa a virar um estuprador de 50 anos? Não. Mas só se ele virar viado, não é isso? Do que um estuprador, não é? Verdade. Pois é. Esses são os fatores que derrubaram a... Agora, a outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte. Ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem. Que ele fizesse 10% do que ele prometeu. Ele não fez nenhum. Bolsonaro. Quem confia hoje em Bolsonaro, está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus, que se desviou no livro de Samuel. O que é que Samuel disse? Não peça um rei. Não peça um rei, né? O que é que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor livra. E quem confia, e a prova disso, e a prova disso, a prova disso, é quem deu pix para o Bolsonaro. 100% das pessoas que deram pix para o Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa, nas polícias e nas forças armadas, todo mundo que fez pix relevante para o Bolsonaro foi expurgado. Essas pessoas que deram pix para o Bolsonaro, Bolsonaro pediu pix, em vez de pedir uma outra coisa, e dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cudinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o pix, se ele for responsável e se orgulha pelo pix. Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu pix a ele ao PT. O CPF, o endereço, o nome e o telefone. Sabe qual é a falsa equivalência que ele está fazendo? Se Bolsonaro tivesse recebido... Quando a minha filha... Se Bolsonaro... Não, não, isso é grave. Não, isso é grave, isso é grave, isso é grave. Quando a minha filha... Você não deixou eu falar dois minutos, velho? Quando a minha filha precisou de pix, quando a minha filha, doente, precisou de pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla está aqui. O que ele está dizendo é que eu entreguei a Ludmilla para o Alexandre de Moraes. Você está entendendo como é a falsa equivalência? Você pode alegar ignorância. Você pode alegar ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil... Não é falsa... Não é ignorância. Você sabia que o cara se fudeu e mesmo assim pediu pix? Não. Ou não. Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Sim. Essa falsa equivalência de você colocar... Então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas... Você botou o cu das pessoas... Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o pix. O pix não é uma transação bancária. Não tem sigilo bancário. O pix pertence ao governo. Bolsonaro afirma que esse governo é decepção. Já mudou de tópico. De novo. A falsa equivalência... Bolsonaro pediu pix do governo PT. Entregou o CPF dessas pessoas. A falácia do Renato é... Quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas... Pra botar o cu delas na... Na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas... Você sabia que elas iam se fuder ou não? Vai tomar a merda, moleque. Ou você não sabia. Vai tomar no cu. Ou você não sabia. Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder com o Xandão. Se você não sabia... Você tem respeito com mim, rapaz. Ela se fuder ou não? Você tá falando que eu coloquei as pessoas. Ela se fuder ou não? Você que me disse que elas se fuderam. Não, olha o que eles falam de mim, rapaz. Você acabou de dizer... Você acabou de dizer que as pessoas se fuderam. Não bota a mão em mim, não. Você não disse que elas se fuderam, não. Calma aí. Você não acabou de dizer. Não bota a mão em mim, não. Não bota a mão em mim, galera. Calma aí. Olha o que eles falam de mim. Eu sou homem, eu sou casado, porra. Eu também, todos nós aqui. Eu não tive que ele falar isso de mim, rapaz. Eu sou homem, porra. Eu não vou admitir o cara falar isso na minha frente. Eu sou um dono na tua cara com respeito. Não, pera. Ele não pode falar isso de mim. Tá bom. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas fuchando. Vai à merda. Você que disse. Foi você que disse. Vai tomar no fundo. Você não disse que ele não ia... Repete essa porra. Repete essa porra. Você não disse que ele não ia se fuderam para disso, não. Eu não vou tolerar isso. Você que falou. Eu não vou tolerar isso. Mas você disse ou não. Retire essa merda. Você disse que o Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Retire essa merda. Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retire essa merda. Mas você disse isso ou não? Retire essa merda. Mas você disse ou não? Retire essa merda. Essas pessoas... Retire essa... Retire essa merda. Eu não entendi o que você tá dizendo. Retire essa merda. Eu não entendi o que ele disse. Retire... Retire essa merda. Você entende. Retire essa merda. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo Eu vou dar na... Cara, eu não entendi Retira essa porra O quê? Retirar o quê, porra? Eu não entendi Retira essa porra Retira essa porra Eu não entendi Retira Eu não entendi o que você tá dizendo Não foi você que disse que Ludmilla se fodeu? Tira a mão de mim Não foi você que disse que Ludmilla se fodeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente Você não vai falar isso na minha cara não Mas não foi você que disse Você não vai falar isso na minha cara Você não me falou Não foi você que me disse que Ludmilla se fodeu que eu dou dinheiro pra você ou não? Vai tomar no cu Você disse isso ou não? Vai tomar no cu Bom, como você pode ver, o Alan dos Santos saiu do controle Ele perdeu a paciência totalmente A verdade é que o 381 jantou sem nem precisar elevar a voz A verdade é que nós vemos aí um caso de duas pessoas Que nem eram para estar brigando, porque eu gosto muito das duas Eu conheci o Alan dos Santos, eu sempre falei isso aqui Conheci o Alan dos Santos, uma pessoa maravilhosa, generosa, bondosa Um homem de fé, muito antes dele conhecer a esposa dele Muito antes de tudo que você puder imaginar Envolvendo política, terça livre Conheci o Alan dos Santos, sei lá, 2010, cara Por aí, 2009, eu acho que no Orkut, 2010 pessoalmente no Rio de Janeiro O Alan dos Santos foi um cara assim, para mim, um grande amigo De verdade, eu quase trabalhei no terça livre de uma vez Se ele me convidou até, e se ele estiver vendo esse vídeo ele vai saber E eu fiquei, sim, eu acho que o Alan dos Santos Puts, mano, o cara passou por vários problemas emocionais Porque ele ficou primeiro longe da família, longe da filha Com problema, né, de, pô, de estar realmente Tendo redes sociais derrubadas, tendo sua fonte de renda secada O cara precisando de ajuda E pediu pix quando a filha dele esteve doente A filha dele esteve doente aqui no Brasil Por isso que ele saiu no Brasil E só depois de muitos anos ele reencontrou a família É toda uma história aí, tá? Cara, eu não concordo com as coisas que ele fala Não concordo com as coisas que ele faz Mas, assim, é de se saber que a situação dele, emocional dele É uma situação muito delicada Isso explica, com certeza, a atitude dele Do outro lado, nós vimos o Tres Oitão Que, sim, ele deu, meu, ele deu uma aula de autocontrole Ele tava no modo Buda, basicamente Eu falo pra vocês, cara, várias vezes eu tenho vontade de responder Certas coisas que acontecem, já aconteceram lá no Redcast A pessoa tá na minha frente Mas eu finjo, né, paisagem Me faço de a egípcia da situação Porque, como vocês sabem Quando a gente começa a rebater o convidado no podcast O convidado fica bravo Porque ele acha que ele tá sendo desrespeitado e tal Então, assim, a dinâmica do podcast é uma coisa já caótica por si só Mas o Renato Tres Oitão mandou muito bem Nas colocações dele O que ele colocou é irrefutável Sim, Bolsonaro não é conservador Bolsonaro não é uma angina Bolsonaro não é exemplo pra nada É, provavelmente, vai ser lembrado como um traidor ou um covarde E traidor ou um covarde a gente não respeita nem na prisão São falas duras, são falas pesadas De alguém que, segundo ele, né, segundo o próprio Alan dos Santos Bolsonaro queria, inclusive, o bem do Brasil Que é um Brasil melhor pros próprios filhos Porque ele, inclusive, Bolsonaro tem filhos E protegeu esses filhos E é muito difícil Muito, muito, muito difícil Muito difícil Fazer um vídeo desse comentando essa treta Porque, como falei, são duas pessoas que eu gosto Mas, assim, ao mesmo tempo, muito, muito, muito fácil Porque A verdade A verdade é essa O Renato Tres Oitão jantou Perfeitamente O Alan dos Santos Jantou Bolsonaro não é um exemplo De presidente Não é um exemplo de pai Nem na casa dele ele manda Bolsonaro não é um conservador É uma engenharia É um destruidor de famílias Aprovador de leis feministas Bolsonaro, sim, colocou todo mundo que Ao redor dos quatro anos de governo Todo mundo que esteve do lado do Bolsonaro Ou foi traído ou foi abandonado Bolsonaro abandonou militantes Abandonou apoiadores Abandonou seu eleitorado Traiu a confiança das próprias pessoas E é por isso Como eu falei Ele vai ser lembrado como um traidor Ou um covarde Essa é a questão Então O que eu posso falar Que eu concordo plenamente Com o Renato Tres Oitão Tanto que meu superchat Saiu no Felascast Que eu estava ao vivo assistindo Terminei o podcast ontem Comecei a assistir E estava lá ao vivo A questão Pois é Ao vivo eu estava falando Eu falei Olha Alan, gosto muito de você Mas o Tres Oitão Está certo nisso Mandei o superchat lá E nesse negócio do debate Um ficou falando Não Porque eu sou homem Cara Eu sou homem É o que você está me dizendo Retira o que você disse Retira o que você disse E o Perdeu a paciência Total E o Renato Tres Oitão Falou a verdade Que ele não disse Que o Alan dos Santos Colocou Essas pessoas Na mão Do PT Do Alexandre de Moraes E etc E etc E etc Quem fez isso Foi o Bolsonaro Porque o Bolsonaro Criou o Pix E o Pix Na verdade Qualquer pessoa Pode consultar Qualquer pessoa Com cargo público Hoje Tem acesso As transações Financeiras De pessoas Porque são públicas Não é algo Que precisa de sigilo Para você Quebrar o sigilo Da pessoa Para você identificar Isso é fato E o Alan dos Santos Poderia não saber No caso da filha dele Quando a filha dele Precisou de dinheiro E ele fez Uma vaquinha Pediu Pix E tudo mais Ele podia não saber De outras formas Mas o Bolsonaro sabia O Bolsonaro Ele mesmo criou o Pix E ele mesmo sabia Que as pessoas Que estavam lá doando Iam ser doxadas E essas pessoas Iam cair na malha fina E o PT ia ver Ia ter gente Perdendo emprego E gente sendo rebaixado Ia ter um monte de gente Lá caindo Sei lá Na lista negra Do governo Porque fez um Pix Para o Bolsonaro Como eu falei Bolsonaro vai ser lembrado Como um mangina Que ele é E é isso gente Eu deixei todo O corte aí para vocês Minha opinião é essa Entendeu E sinceramente Eu fiquei surpreso Porque eu pensei que Eu pensei que Hoje Talvez A posição do Alan Fosse diferente A do 3 oitão Eu já conhecia É isso aí Bom Sábado à noite A gente se vê por aqui Rapaziada O que você achou Dessa treta toda Comenta aí Forte abraço A todos vocês Beleza Eu sou homem Todo homem é Eu sou casado Sou um homem casado Todo homem é Casado Não Mas todo mundo O que é homem É homem mesmo Casado Só alguns Outros não Mas isso daí Não faz com que Uma pessoa Esteja errada Sobre as suas posições Nesse caso Concordo Pesamente Com o Renato 3 oitão A gente se vê aí Rapaziada Forte abraço A todos vocês Valeu Tchau 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 Tchau